É-nos dito que o cosseno de 58 graus é aproximadamente 0,53. E digo aproximadamente porque o número continua com infinitas casas decimais. Apenas o arredondei às centésimas. E depois perguntam-nos qual é o seno de 32 graus. Sugiro que parem este vídeo e tentem por vocês mesmos. Eu vou dar uma pista. Olhem para este triângulo retângulo. Um dos ângulos já está identificado como sendo de 32 graus. Agora vamos descobrir quais são os outros ângulos. E depois utilizar as razões fundamentais da trigonometria. As razões só cá à toa abreviando para ver se conseguimos descobrir qual é o seno de 32 graus. Estou a assumir que já tentaram. Vamos então tentar resolver agora. Então sabemos que a soma de todos os ângulos de um triângulo tem de ser 180. Agora, num triângulo retângulo, um dos ângulos é de 90 graus. Isto significa que os outros dois juntos têm de ser igual a 90. Porque sendo a soma destes dois igual a 90, mais estes outros 90, dá 180 graus. Outra forma de pensar sobre isto é que os outros dois ângulos, os que não são retos, vão ser complementares. Então, quanto é que temos de adicionar a 32 para ser igual a 90? Bom, 90 menos 32 é 58. Então, isto aqui vai ser 58 graus. E por que é que isto é interessante? Bem, já sabemos ao que é que o cosseno de 58 graus é igual. Mas vamos pensar em termos de razões trigonométricas. Em termos dos comprimentos dos lados deste triângulo retângulo. Vou escrever só cá à toa. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, podemos escrever cosseno de 58 graus, que já sabemos qual é. Se pensarmos sobre isto em relação a estas razões fundamentais, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isto é um ângulo de 58 graus e o lado que lhe é adjacente, vou fazê-lo nesta cor, é este lado aqui. O lado BC é um dos lados do ângulo que não é a hipotenusa, é um cateto. O outro lado, este aqui, é uma hipotenusa. Então, isto vai ser adjacente, o comprimento do adjacente, BC, sobre o comprimento da hipotenusa. O comprimento da hipotenusa é AB. Agora, vamos pensar qual será o seno de 32 graus. Bem, o seno de 32 graus... O seno é o oposto sobre a hipotenusa. Estamos agora a olhar para este ângulo de 32 graus. Qual é o cateto que lhe é oposto? Parece ser o lado BC. É o lado BC, assim mesmo. E qual é o comprimento da hipotenusa? É AB. Reparem, o seno de 32 graus é BC sobre AB. O cosseno de 58 graus também é BC sobre AB. Outra forma ainda de pensar sobre isto, o seno deste ângulo é a mesma coisa que o cosseno deste ângulo. Então, podemos literalmente escrever que o seno de 32 graus... O seno de 32 graus é igual ao cosseno de 58 graus, que é aproximadamente 0,53. E isto é uma propriedade mesmo muito, muito útil. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar. E podemos escrever isto em termos gerais. Podemos escrever que o seno de um determinado ângulo é igual ao cosseno do seu ângulo complementar. É igual ao cosseno de 90 menos θ. Pensem nisto. Poderia mudar todo este problema. Em vez de fazer este seno de 32, poderia fazer um seno de 25 graus. E se alguém nos desse o cosseno de... Quanto é que é 90 menos 25? Se alguém nos desse o cosseno de 65 graus, então, podíamos pensar nisto como 25 graus. O ângulo complementar iria ser aqui, 65 graus. E depois podíamos usar exatamente a mesma ideia. Contra a mesma ideia. Contra a mesma ideia. Obrigado.